Provérbios, capítulo 2 É Deus quem dá a sabedoria Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e conservar os meus preceitos, dando ouvidos à sabedoria e inclinando o coração para o entendimento, se você invocar a inteligência e chamar o entendimento, se você procurar a sabedoria como dinheiro e a buscar como um tesouro, então você entenderá o temor do Senhor e alcançará o conhecimento de Deus. De fato, é o Senhor quem dá a sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a sensatez para os retos. Ele é escudo para os que se comportam com integridade. Ele vigia as trilhas do direito e guarda o caminho de seus fiéis. Então você entenderá a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Porque a sabedoria virá ao seu coração e você terá gosto no conhecimento. A reflexão guardará você e o entendimento o protegerá. Para livrá-lo do mau caminho e do homem que fala com perversidade. Dos que abandonam o trilho certo para seguir os caminhos tenebrosos. Dos que se alegram com a prática do mal e se satisfazem com a perversidade. Dos que seguem trilhas tortuosas e caminhos desviados. A sabedoria livrará você da mulher estrangeira. A forasteira que seduz com palavras. Que abandonou o companheiro de sua juventude e esqueceu a aliança com seu Deus. A casa dela conduz para a morte. E suas trilhas levam para o reino das sombras. Os que entram aí não voltam mais e não alcançam as trilhas da vida. Por isso, você seguirá o caminho dos bons e observará as trilhas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Os injustos, porém, serão expulsos da terra. E os infiéis dela serão arrancados. O que foi eventually que se livr? O que foi? . . . .